O Brasil está expandindo a sua infraestrutura de telecomunicações. O 5G está avançando, a fibra óptica está avançando. Essas redes são seguras? As redes no Brasil são bastante seguras, mas como você falou, Ana, é um momento de expansão. Então, 5G, novas redes. Então, é um momento que, primeiro, tem que se olhar para a rede e como fazer essas redes crescerem. A gente vê aí o fenômeno de Open Run, a gente vê a possibilidade de você ter estruturas que sejam compatíveis e protegidas e que você possa ter uma camada de software de rede 5G sendo constantemente atualizada. E a base de hardware para isso tem que ser segura. E a gente vê nesse contexto também uma grande expansão de usuários. São mais usuários, são mais dados, mais comunicação, fotos maiores, informações em abrangência, internet das coisas. Então, a grande diferença que eu vejo daqui para frente é que a gente vai sair só dos dados dos usuários, só dos telefones, para ter todos os dispositivos. A gente fala muito dos carros autônomos, das outras coisas, mas tem o chip que vê se a gente está entrando, está passando em um lugar, é o RFID, que vai estar tudo integrado. Quando a gente fala, então, exatamente, cada vez mais dados, cada vez mais dados são produzidos, e a gente tem agora a inteligência artificial, que já não é novidade no mercado, mas tem a inteligência artificial generativa chegando, como é que você comunga esse excesso de dados e a inteligência artificial? Como é que as prestadoras de serviços de telecom funcionam? Quais cuidados elas devem ter para que evitem ações de hackers, por exemplo? Os dados agora vão estar em toda parte. Então, essa é a grande mudança. E vão estar em toda parte querendo ser utilizados para a melhoria de processos, para conhecer melhor os clientes, para melhorar o serviço para o cidadão. Então, eles vão estar em toda parte, vão crescer de forma explosiva e vão ser um alvo ainda mais preferencial. Então, tem que se fazer todas as defesas de praxe, mas, especialmente, tem que se pensar com muito carinho como armazenar esses dados, tanto para que se tenha eficiência de processamento, inteligência artificial, utilização, acesso recorrente, como quanto para protegê-los. Então, eles passaram a ser o que há de mais precioso para todas as instituições, em especial as telcos, porque as telcos vão deter toda a passagem desses dados de todas as instituições do Brasil, privadas, públicas e assim por diante. Mas, na prática, o que é preciso fazer para proteger esse dado sem trancar num cofre para que ele possa ser acessado e virar uma informação de valor? A boa notícia é que nós temos tecnologias muito avançadas que permitem tanto você ter um acesso de alta performance, ou seja, você ter data centers, nuvens, para as empresas de telecomunicações, o Dell Apex, e a nossa nuvem da Dell, entre outras muitas soluções, elas proporcionam a possibilidade de você ter escalabilidade de desempenho, acesso múltiplo, fazer a inteligência artificial e também proteger os dados, fazer o backup desses dados, ter inteligência artificial, também olhando para se está tendo alguma modificação por ataque hacker, por ataque de ransomware, garantir que, se isso aconteça, você tenha uma recuperação rápida, você tenha uma notificação do que está sendo afetado para que você evite impactos de privacidade de dados, evite impactos de LGPD, ou seja, isso tudo tem como ser feito. E o que apoia tudo isso na execução é que falamos sobre a expansão de 5G, é um momento de muito investimento das empresas de telecomunicações. São antenas, infraestrutura, e você ter uma infraestrutura como essa na modalidade de cloud, na modalidade que você paga por utilização como o Dell Apex, permite o quê? Que você faça o investimento onde tem que ser mesmo, ou seja, antenas, infraestrutura, etc., e você consiga atingir essa escalabilidade de dados, usar a inteligência artificial e proteger esses dados, pagando de acordo com o uso e de acordo com esse crescimento. Então, não tendo que fazer um investimento todo antes, faz o investimento à medida que isso está sendo utilizado e preserva o capital das telcos para investir em infraestrutura de telco. A infraestrutura de TI pode contratar da gente. Quando você fala em infraestrutura de TI, eu fico imaginando, o Brasil teve uma explosão de vulnerabilidades, a gente percebe que as vulnerabilidades estão aí e muitos dos ataques acontecem em cima dessas vulnerabilidades na TI. Como evitar isso? Bom, essa é uma pergunta que tem respostas muito amplas, não é, Ana? Mas, de fato, a gente teve uma conversa recente com um CIO de uma instituição e ele perguntou por onde eu começo? Então, você já tem, normalmente, já uma série de defesas. com a atratividade desses dados hoje e até com as vulnerabilidades, às vezes, até internas, porque hoje você tem hackers e malfeitores, inclusive, fazendo suborno com o Bitcoin e outras ferramentas para que funcionários internos das empresas pratiquem esses atos. Então, por onde você começa? Começa tendo a garantia que você tem um lugar onde esses dados estão íntegros, estão preservados e estão garantidamente protegidos. A Dell tem uma solução dentro do nosso portfólio, tanto como nuvem, como aquisição, que é validada por instituições americanas e utilizada pelos grandes bancos americanos, que garante, com mais de 99% de proteção, que esses dados vão estar íntegros se você tiver um ataque de ransom, de hackers, etc. Então, você começa por garantir isso. Porque se você tiver uma situação, você fala assim, você tem a tranquilidade de poder falar, fui atacado, eu tenho de onde me recuperar. A partir daí, você começa a continuar a fazer suas outras linhas de defesa. São as linhas de defesa tradicionais, são as ferramentas de proteção contra ataques de borda, são as ferramentas de proteção contra ataques de negação de serviço, são as ferramentas de rede, são as ferramentas de correlação, são as empresas especializadas em segurança, como a SecureWorks, que faz parte do portfólio da Dell. Ou seja, é impossível você estar 100% seguro. mas tem muita coisa que você pode fazer para poder dizer, olha, eu estou fazendo o que tem de melhor com a tecnologia que está disponível, então eu posso me sentir relativamente seguro.